Pessoal, vamos falar sobre o caso da Atlas Quantum, que a Polícia Federal disse que não tem crime não, hein? Olha que coisa, vamos entender essa história com calma, que é mais complicado do que isso. Essa notícia não foi sugerida por ninguém, na verdade eu cheguei nela porque eu vi esse vídeo aqui do meu amigo Edilson. Investimentos digitais. Grande abraço, Edilson. Bom, não foi sugerida por ninguém a matéria, mas se você quiser sugerir algum assunto para a gente falar aqui no Ancap, se você já sabe, é só ir lá no nosso site, ancap.su, htp, dois pontos das barras, ancap.su, cria uma conta lá para você, escolhe um nome legal e depois você pode sugerir uma pauta aqui para a gente falar no nosso jornalzinho aqui diário, né? Então eu agradeço a todo mundo que sugere notícias lá no nosso site e agradeço a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, não esqueça de deixar o seu like e de se inscrever por aqui, né? Pois bem, pessoal, o caso da Atlas Quantum, acho que todo mundo já sabe o que aconteceu e coisa e tal, né? Mas só resumindo muito rapidamente para quem está chegando agora, foi um caso que afetou muito a comunidade libertária, o pessoal que gosta de Bitcoin, porque a Atlas Quantum foi uma empresa que surgiu no mercado prometendo rendimento em Bitcoin usando arbitragem, né? Então ele compraria Bitcoin onde estivesse mais barato e venderia onde está mais caro e com isso ele conseguiria ganhar dinheiro e dar um lucro em Bitcoin para as pessoas. Muita gente investiu nisso e muita gente perdeu dinheiro, é uma pena realmente, né? E, bom, certamente o negócio desandou completamente em 2019 com a decisão da CVM proibindo ele de captar novos clientes e aí logo depois o pessoal começou a querer tirar dinheiro e não conseguia. Cadê os Bitcoins? Ninguém sabe, ninguém viu. Bom, então existe um grupo de pessoas prejudicadas pelo golpe da Atlas Quantum, né? O pessoal está na justiça e coisa e tal. E aí você tem várias ações nesse sentido. A coisa virou realmente agora um problema judicial. Infelizmente, como vocês sabem, a justiça estatal é extremamente ineficiente. Não é à toa que isso é um problema natural da justiça. A justiça existe, o Estado existe para proteger o próprio Estado. A justiça estatal existe em última análise para proteger o Estado também. Vamos entender o que aconteceu. O que houve, a notícia que houve é que a Polícia Federal encerrou a investigação sobre a Atlas Quantum dizendo que não teve problema nenhum não, não teve nada não, não teve golpe não. Tudo legal, tudo tranquilo, né? Muito estranha essa história. Mas você vendo aqui a informação que está gerando aqui, olha só. Após diligências determinadas na instauração do inquérito, evidenciou-se que não houve prática de crime financeiro. tratando de fatos que podem vir a ser tipificados como crimes de estelionato ou contra a economia popular. O que quer dizer isso? Olha só, você tem duas leis que você pode enquadrar o que a Atlas Quantum fez. Os crimes no Brasil, eles são descritos na maior parte deles, os crimes comuns, no CP40, que é esse caso aqui. Mas na lei 7492 estão os crimes contra o sistema financeiro nacional. Os crimes contra o sistema financeiro nacional, no parágrafo 26, você vê aqui, a ação penal nos crimes previstos nessa lei será movida pelo Ministério Público Federal perante a Justiça Federal. O que quer dizer isso? Quer dizer que a competência de investigar e perseguir os crimes contra o sistema financeiro é federal, é do governo federal da União. Então, crimes contra o sistema financeiro se investiga na Polícia Federal, então, né? E foi o que aconteceu. A Polícia Federal entrou e o Ministério Público Federal também está investigando esse caso, tá? Então, isso é um ponto importante pra gente entender o que aconteceu. O que aconteceu? A Polícia Federal, por parte deles, olhou pra esses crimes aqui, esses aqui são os crimes contra o sistema financeiro nacional. Então, imprimir, não sei o que lá, títulos, emissoras, cautela, certificado, não sei o que lá. Divulgar informação falsa ou prejudicialmente incompleta sobre instituição financeira. Aí tem a reclusão de dois anos a seis anos e coisa e tal. Gerir fraudulentamente instituição financeira, segundo a PF, não foi o caso da Atlas Conto. Me parece estranho. Mas, então, como eu tô falando, a PF encerrou a investigação dela e chegou à conclusão de que nada desses, nenhum desses crimes aqui, eles acharam indício de nada disso daqui. E aí, o que eles falaram? Eles falaram que, olha só, pode ser fatos tipificados como crimes de estelionato ou contra a economia popular. Se você for aqui no CP40, você pode vir aqui no artigo 171, aqui, ó. Obter para si ou para o trem vantagem ilícita em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro e coisa e tal. Ou seja, não é à toa que chamam 171 de 171, entendeu? Porque é justamente pelo número do artigo do Código Penal. Pra quem não sabe essa história, os presos dentro de uma cadeia costumam se apelidar pelo número dos crimes que eles cometeram. Então, quando alguém fala na cadeia, ah, aquele fulano, ele falou num 171. O que é um 171? É que o cara fazia estelionato, né? É o malandrão lá, o cara que faz estelionato. E virou uma gíria popular depois disso. Hoje em dia, todo mundo chama um 171 justamente porque o artigo de estelionato é um 171. Só que, o que acontece? No caso de crimes comuns, como é o caso do 171, a competência para investigar é da Polícia Civil de São Paulo, é da Polícia Estadual. Então, o que eles disseram aqui foi justamente isso, olha só. Dos crimes federais, dos crimes da Lei 7492, a gente não achou nada. O que pode ter é estelionato. Então, quem tem que investigar isso é a Polícia Civil do Estado de São Paulo, que, se não me engano, é onde está correndo essa ação, essa investigação contra a Atlas Quantum, a investigação criminal. Agora, repara, isso é alguma coisa que ajuda a Atlas Quantum? Ajuda, não tem dúvida. Isso aí vai entrar no processo, certamente os advogados deles vão usar isso como uma evidência ao longo do processo. Isso prejudica o pessoal que foi fraudado pela Atlas Quantum? Certamente prejudica. Agora, não quer dizer que isso seja o fim da história, tá? No final das contas, ainda está sendo investigado pelo Ministério Público Federal. Então, veja, essa ação aqui, que é a ação criminal contra a Atlas Quantum, né? Ela está correndo, tinha duas investigações federais em paralelo. Do Ministério Público Federal e da Polícia Federal. Lembra? A competência é federal porque são crimes dessa lei aqui. Então, estava tanto o Ministério Público Federal quanto a Polícia Federal investigando isso. Além disso, existe ainda a investigação da Polícia Civil de São Paulo para o crime de estelionato. Ainda está correndo também o estelionato na Polícia Civil de São Paulo. Na verdade, não está correndo porque como era crime federal, isso foi puxado para a esfera federal. Em tese, se não acharem nada em termos de crime federal, isso vai para a Polícia Estadual e vai ser avaliado o crime de estelionato. Então, ou seja, não acabou o problema todo aqui, não acabou a luta, porque o Ministério Público Federal ainda está investigando, ainda não concluiu a investigação dele. Mas não tenha dúvida, tá? Isso aí foi uma coisa realmente ruim para quem perdeu dinheiro com a Atlas Quantum, quem está movendo ação contra eles. Isso aí foi um problema. Por quê? Porque, em última análise, isso aqui é um processo criminal, tá? Isso aqui, se der no final das contas, vai dar cadeia para o pessoal lá da Atlas Quantum, os diretores lá da Atlas Quantum, eles vão pegar cadeia se isso aqui for até o final. Então, em tese, além desse processo todo aqui, criminal que vai dar cadeia para os caras, tem um processo civil, que certamente são as pessoas querendo receber os bitcoins que estão presos lá, querendo receber o seu dinheiro, recuperar o prejuízo que tiveram. São coisas independentes da justiça estatal. Isso aqui é para dar cadeia, para punir com cadeia. O lá é para retornar o dinheiro, para pagar a indenização. Agora, por que isso prejudica aquilo? Porque existe uma série de coisas que você pode exigir num processo civil se for comprovado que houve crime. Se houve crime, você pode pedir, por exemplo, ir direto nos bens do dono da empresa. Você pode pedir um monte de abertura de sigilo, um monte de coisa que você não poderia, normalmente, se for um mero prejuízo da empresa. Então, se no final de tudo o Ministério Público Federal também não achar indícios e cair para a justiça estadual e também não achar indícios de nada, isso é muito ruim. Isso vai dificultar muito o pessoal receber o dinheiro. Não quer dizer que as pessoas não vão receber o dinheiro, porque é um outro processo. O processo civil de indenização está correndo de outro lado, mas é muito importante esse input do processo criminal para o civil. E mesmo no criminal, como eu disse, a Polícia Federal disse que não achou nada. Achei muito estranho isso, mas, enfim, não achou nada. O Ministério Público Federal continua investigando e, mesmo que o Ministério Público Federal não encontre nada, ainda tem a Polícia Civil de São Paulo que vai fazer a investigação do estelionato básico, de um 7-1 básico, que, poxa, não tem como não enquadrar nesse caso aqui. Realmente, eu olhando aqui a lei, eu consigo ver um monte de coisas aqui que daria para enquadrar, gerir lentamente instituição financeira, apropriar-se de bens móveis que têm posse ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio, um monte de coisa que me parece. Mas, de novo, eu não estou envolvido diretamente nisso. Eu não participei da investigação, não estou participando do processo. É muito importante deixar claro que tem muito mais gente por aí com muito mais conhecimento do que eu, sobre o que acontece. Foi uma coisa ruim que aconteceu aí para o pessoal que está tentando recuperar o dinheiro, mas não acabou a briga. Ainda tem muita coisa pela frente, ainda tem muita coisa para rolar nisso daí. Realmente é uma coisa importante isso daí. E lembra, esse processo é para botar os caras na cadeia, mas ele acaba influenciando também na questão da alienização. Se for provado que houve crime, certamente é muito mais fácil para as pessoas receberem o dinheiro, porque elas podem pedir desconsideração de pessoas jurídicas, podem pedir um monte de coisa no processo civil para recuperar. O advogado desse pessoal fala que não altera em nada, é um percalço. Como eu falei, é um percalço, não tem dúvida. É lógico que os advogados dele vão usar essa declaração da Polícia Federal como uma prova de que eles não cometeram um crime. Então, certamente, haverá o uso disso daí. Foi realmente uma coisa ruim. Mas, infelizmente, justiça estatal é isso daí, meu amigo. O interesse deles é só proteger o governo. Se não afetou o governo diretamente, se quem se ferrou foi só o pessoal, só os indivíduos, eles não estão nem aí para isso. Afinal das contas, muito pouco que pode ser feito. Justiça só existe se for privada. Não existe justiça estatal. Esse tipo de coisa é uma ilusão você achar que isso resolve qualquer coisa. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários para você e para outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site htps2.2 barras ancap.su, clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa.